É verdade que o grão de milho inteiro faz o animal ganhar mais peso do que o grão de milho moído? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, sejam muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, essa pergunta aqui eu recebi ela do Edelmar dos Santos, onde ele fala assim. Neto, é verdade que o milho em grão inteiro é melhor do que o milho moído? Que forma que se aproveita melhor o milho fornecido aos animais? Gente, nós temos que tomar bastante cuidado com as informações que a gente vê a campo e procurar visualizar elas por inteiro. Porque muito provavelmente o Edelmar deve ter ouvido falar de uma comparação de um confinamento de grão inteiro, onde realmente os animais, quando muito bem feita a adaptação, ganharam 1kg de carcaça por dia ou até mais do que isso. Comparando com algum sistema menos intensivo, utilizando uma ração farelada, mas num percentual muito mais baixo de consumo, ou às vezes até um proteico energético e se usa milho farelado. Essa comparação, ela não deve ser feita dessa forma, porque o milho pode ser administrado de várias formas para o animal. Primeiro lugar de tudo, vai fornecer volumoso para o animal, seja em forma de silagem, de feno ou de pasto, o milho deve ser moído. Porque senão o animal não consegue ter capacidade suficiente de processar aquele grão de milho inteiro e muito dele vai sair nas fezes do animal. Então grão de milho inteiro a gente faz em situações de confinamento, quando a gente tem zero volumoso e com um aditivo suficiente no núcleo para que o animal possa se adaptar corretamente e possa ter uma boa transformação ruminal para aproveitar aquele grão de milho inteiro. Mas não pode ter volumoso. Por outro lado, a gente utilizando o grão de milho farelado, qual que é o melhor tamanho de partícula desse farelo para a gente poder utilizar nos diferentes sistemas de produção? O animal tem muito aproveitamento do grão de milho quando o farelo é menor ainda, porque aumenta a superfície de contato. Por exemplo, se você pegar uma colher de sal grosso e mergulhar ela dentro da água, ela vai demorar muito mais tempo para dissolver aqueles cristais do que se você pegar uma colher de sal refinado e jogar ela na água e misturar. Por quê? Porque você pega a mesma quantidade do elemento, no caso o milho para o boi, e você aumenta a superfície de contato quando você moe ele em pedaços menores. O animal aproveita mais rápido. Vantagem disso. Em sistemas com menor consumo, o animal aproveita mais rápido aquele milho, consegue transformar ele em ácido propiônico mais rápido e quando ele faz essa transformação, ele consegue aproveitar a energia mais rápido desse milho. Desvantagem. Se eu moer muito fino e fazer uma ração com consumo muito alto, é muito milho que vai virar ácido muito rápido dentro do animal. Aí ocorre a chamada acidose ruminal, porque eu produzi muito ácido e o animal não vai aproveitar esse ácido todo ao mesmo tempo. E aí derruba o pH dentro do rumen, fica muito ácido, dá uma decorrência de acidose e várias consequências por causa de acidose, como por exemplo timpanizo, como por exemplo a laminite. Tudo isso é problema para o animal, estressa muito o animal, ele sente muita dor com isso e isso pode não ser muito interessante. Porque em caso de timpanizo pode até levar o animal à morte. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Quanto maior o consumo, maior pode ser a granulometria do meu milho. Lembrando, não vamos utilizar aí para 4 quilos de ração, por exemplo, um milho partido em 2, partido em 4. É muito grosso, gente. 4 quilos de ração ainda é uma ração com um consumo relativamente baixo. Só que eu vou subindo para 6, vou subindo para 7, eu posso ir aumentando a granulometria desse milho. Vamos trabalhar ali com a peneira 4 mais ou menos, funciona muito bem e aumenta um pouco essa peneira à medida que sobe o consumo. Evita fubá de milho, porque o fubá de milho ele desnatura muito a proteína do milho e você acaba perdendo alguns nutrientes no processo. Um lugar muito interessante para encontrar mais sobre ingredientes dentro da escola de pecuária lucrativa é na aula de número 7, onde a gente fala do planejamento da dieta do animal. Lá eu não ensino a fazer a formulação, mas a gente entra nos detalhes que a gente tem que prestar atenção dentro da dieta que a gente vai colocar para os nossos animais na fazenda. Então, gente, o que nós vimos aqui? Que dentro da pergunta do Edelmar, ele fez uma comparação que talvez tenha sido feita sem analisar com profundidade, que é a comparação do grão de milho inteiro com grão de milho moído. Cada um tem a sua função. Grão de milho inteiro, para caso de ausência de volumoso moído, eu vou colocar diferentes graus de moagem para cada situação. Todos eles têm uma utilidade muito grande, mas têm utilizações diferentes. Beleza? Então, fico aguardando vocês para o nosso próximo vídeo. Espero poder ter ajudado vocês com esse daqui. E até a próxima. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto